No vídeo de hoje você vai entender que os princípios que você usou para ser bem-sucedido em uma área você pode pegar esses mesmos princípios e usar em outras áreas da sua vida. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje você vai entender que, ou você vai entender como que os princípios que você usou para ser um sucesso em uma área, que você pode usar esses mesmos princípios para ser um sucesso em outras áreas da sua vida. Sendo que eu aprendi esse conceito, ou essa sacada, com dois caras. Um dos caras é o Elliot Hussle e o outro cara é o Tyler. O Elliot é muito forte na área de fitness, na área de como ficar forte. Ele tem um canal no YouTube, na verdade os dois têm canais no YouTube. E o segundo cara aqui é o Tyler e ele é muito forte em sedução, em como ajudar homens a serem mais atraentes para o sexo oposto. E por sinal, essas aqui são duas áreas que eu já estudei bastante, que eu gosto bastante. E o que eu quero dizer aqui é que esses dois caras, eles conseguiram pegar o sucesso que eles tiveram em uma área de atuação e aí eles meio que aplicaram isso nas outras áreas. E aí, por exemplo, o Elliot, ele ficou muito forte, ele conseguiu sucesso na área de como ficar forte. Bom, mas basicamente o Elliot, ele pegou os princípios que ele usou para ficar bem sucedido em relação a ganho de massa muscular e ele começou a aplicar em outras áreas da vida dele, como por exemplo, a área de negócios, como criar uma empresa, como criar uma empresa lucrativa. E esses princípios que ele aprendeu aqui na área de como ficar forte, ele foi aplicando na área de negócios. Rafa, como que ele fez isso? Vamos lá, pensa em quais que são os princípios mais importantes, quais que são as estratégias mais importantes para a gente ser forte, para a gente ficar forte. Bom, talvez você possa me dizer, Rafa, para a gente ficar forte, a gente precisa de determinação, de foco, de persistência. A gente precisa estar disposto a errar e levantar e fazer de novo. Errar, levantar e fazer de novo. E a gente precisa de alguns desses princípios fundamentais. Então, pensa naquele filme de artes marciais que tinha o... Eu não lembro o nome dos personagens, mas o cara tinha que ficar pintando uma parede, ficar pintando alguma coisa, depois ficar inserando o carro. E aí, tem alguns princípios fundamentais para você ficar bem sucedido em artes marciais. E aí, você pode pegar esses princípios que você usou para ficar forte ou para melhorar nas artes marciais. E você pode aplicar esses princípios em outras áreas da tua vida, como nos negócios, como nos relacionamentos ou em qualquer outra área que você queira se desenvolver. No caso do Tyler, ele tinha uma grande dificuldade em relação ao sexo oposto. E ele era um perdedor, digamos então, em relação a encontrar uma mulher, uma mulher atraente, e conseguir conversar com ela, conseguir chamá-la para sair. E aí, esse cara passou alguns anos da vida dele saindo toda noite. E ele ia para a noite e buscava melhorar, mas o que aconteceu, então, é que depois de um tempo, depois de alguns anos se dedicando a melhorar nessa área que eu vou chamar aqui de sedução, ele começou a ficar bem sucedido. Ele começou a saber como fazer aquilo tudo. E, claro, teve alguns princípios que ele usou para ser bem sucedido nessa área aqui, que era a sedução. E aí ele pegou esses princípios de sedução ou de sociabilidade, como ser mais sociável, como entender o que aquela outra pessoa precisa e conseguir entregar para ela o que ela precisava, como ser simpático, como ser carismático. Legal! Ele pegou esses princípios aqui que ele usou nessa área e ele foi aplicando em outras áreas, como, por exemplo, o falar em público, como, por exemplo, a área de negócios também. Ele falou lá no vídeo que ele pegou um pouco desses princípios e usou também na área de meditação, na área de ficar mais presente no dia a dia. E aí, essa é a grande ideia. Você entender que você usou alguns princípios fundamentais do sucesso em uma área que você já se tornou um mestre, e você pega esses princípios, você entende quais que foram esses princípios e você aplica esses princípios em outras áreas da sua vida. Vamos dar um exemplo, no meu caso, na minha vida. Na minha vida, uma das primeiras áreas que eu consegui ter uma mínima maestria, e eu trago maestria entre aspas, porque sempre tem um nível a mais de maestria, mas uma das áreas que eu me tornei muito bom, lá na época de criança ainda, foi a área de matemática. Então, por algum motivo, eu acabei descobrindo que eu tinha facilidade com matemática, com assuntos mais lógicos, e aí eu comecei a me dedicar àquilo. E aqui eu vou trazer alguns princípios do sucesso, que eu acabei aprendendo com a matemática, mas que depois eu fui aplicando em outras áreas. Então, lá na matemática, eu meio que descobri que eu precisava praticar as questões de matemática muitas e muitas e muitas vezes. Então, eu precisava de um alto nível de prática. Depois eu fui descobrir que era preciso de 10 mil horas para se tornar um mestre em alguma coisa. E não somente prática, mas prática deliberada. Prática querendo ficar melhor naquela área de atuação. Se você quer jogar xadrez no nível alto de atuação, você precisa praticar aquele esporte, praticar o xadrez, mas sempre buscando melhorar, sempre buscando entender, aprender um pouco mais e aplicar na prática. No caso, a primeira vez que eu fiz isso foi com matemática. Eu comecei a me apaixonar pelaquela grande área e o que aconteceu foi que eu consegui melhorar naquilo. E eu praticava, e eu estudava, e eu melhorava. E aí, depois de um tempo, eu comecei a pegar esses princípios da matemática, eu comecei a aplicar isso para conseguir passar em uma faculdade, por exemplo. Eu comecei a estudar um pouco de português naquele mesmo formato. Eu comecei a estudar física naquele mesmo formato. Legal, mas vamos pegar aqui umas outras áreas que eu apliquei esses princípios fundamentais do sucesso. E uma outra área foi a área do inglês. Então, no inglês, eu comecei a aplicar aquilo também. Aplicar a ideia de que eu precisava praticar muito aquilo, o inglês. Aprender novas palavras, repetir as palavras que eu aprendia. E aos poucos, eu fui melhorando o meu inglês. Deixa eu pegar aqui algumas outras áreas que eu me desenvolvi bastante, que foi aqui a gravação de vídeo. Então, nesse exato momento, eu só consigo gravar esse tipo de vídeo, porque eu já gravei vários e vários e vários outros vídeos. E aí, vamos lá. Um dos princípios fundamentais, então, é prática. Muitas e muitas e muitas e muitas horas de prática deliberada. Querendo ficar melhor, um pouquinho melhor a cada nova prática. No caso do vídeo, é buscar ficar um pouquinho melhor a cada novo vídeo. Depois disso, tem aqui algumas outras áreas que eu apliquei isso. E tem algumas áreas que eu ainda quero aplicar isso. Mas a ideia é bem simples. E é você encontrar uma área que você já se tornou um mestre. Vamos pegar aqui uma área que talvez muitas pessoas que estão me assistindo já se tornaram um mestre, que é a área de dirigir um carro. Então, quando você começou a dirigir um carro, você teve que ter alguns princípios do sucesso para aprender a dirigir um carro. E aí, você pode pegar aqueles princípios do sucesso que você usou no aprender a dirigir um carro e aplicar em qualquer área que você queira aprender. Então, vamos lá. Deixa eu só recapitular aqui alguns dos princípios que eu busquei aqui. Requer, então, algumas horas e horas e horas de prática. Requer persistência. Requer paciência. E requer prática deliberada. E aí, você pode pegar isso e aplicar em qualquer área que você queira se desenvolver. No mais é isso, então, pessoal. A ideia aqui é bem simples. É você buscar, então, na sua vida, algumas áreas que você já se tornou minimamente mestre. E quando eu digo minimamente, é você ter a confiança de ir lá e fazer aquilo sem ficar se duvidando se você é bom ou não naquilo. No caso da matemática, eu sei que eu sou bom naquilo. Eu sei que se eu pegar alguns problemas matemáticos, eu vou lá e vou conseguir fazer, por mais que já tenha aí alguns anos que eu não esteja fazendo eles. Eu sei que, se eu for conversar em inglês com alguém, eu vou ter essa capacidade. Por quê? Porque eu venho mantendo essa habilidade. Então, escolhe aqui, encontra uma área que você já se tornou bom e vê quais foram os princípios que você usou. E aplique isso em outras áreas da sua vida. Eu sei que esse vídeo aqui tem 10 minutos e que essa ideia aqui, eu poderia falar ela em apenas um minuto, mas eu busquei trazer aqui o máximo possível de exemplos de pessoas que eu já assisti, de pessoas que eu sigo e também buscar os meus próprios exemplos para que, ao ver esses exemplos, você consiga começar a perceber de como que isso se aplica à sua vida. No mais é isso, então. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já está começando a escurecer aqui, a ficar à noite. No mais é isso, então. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse tipo de vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!